E aí, galera, beleza? Meu nome é Sebastião Rojas, estou aqui com vocês para mais um hashtag Dicas do Sebá no canal do YouTube. Toda semana, toda quarta-feira, o Surf Mappers também. Então, vamos lá. Hoje é dia de falar sobre se surfista ruim compra foto. E como compra, né, galera? Talvez sejam os melhores clientes, seja aqueles surfistas que estejam começando a surfar ou aqueles que não têm muita chance de surfar, só vêm no final de semana. Ou seja, a gente tem que fazer com que esse surfista seja muito bem fotografado. O pouco que ele saiba fazer na onda, para ele é muito. Para ele é muito importante se ver, né, seja em vídeo, em foto. Mas acredito que para quem esteja começando a surfar, vai gostar mais de se ver em fotos, tá? A rotina que um principiante do surf faz na onda, tem durante o percurso da onda, é muito inferior a um surfista já experiente, um amador, um profissional. Então, é comum que os surfistas, que não surfam bem, queiram fotos. E para isso nós temos o quê? Que estamos muito atentos ao que o surfista faz de bom, ao pouco que esse surfista rende de manobra na onda. Às vezes ele nem manobra faz, às vezes ele sobe em pé e desliza. Seja indo reto, seja cortando a onda sem muita manobra. Às vezes ele arrisca ali o cutback, uma curvinha e já enterra a borda, cai. O que é legal é que nós estejamos atentos a qualquer movimento mais performático desse surfista. Aquele movimento que, para ele, vai ser uma maravilha, uma satisfação poder ver na fotografia ali congelada, né? Às vezes não foi nem aquela manobra bem bacana, porém, o momento que você salvou já fez o dia do cara. Pode ser até uma foto dele dando um bottom turning, né? Assim ele avalia como é que é o estilo dele, posicionamento das pernas, da prancha, né? Aí ele vai aprendendo. Eu acho que fotografar surfistas que não surfam bem também é didático para eles. Nós que temos aí a visão de fotógrafos, podemos também orientar bastante o surfista, podemos ser um pouquinho de coach deles, para que eles evoluam. Porque eles não estão se vendo, eles acham que eles estão fazendo alguma coisa bem legal e nem sempre é. Então, nós fotógrafos também poderíamos, podemos ser um pouquinho de treinadores, técnicos, que seja desses surfistas que não surfam tão bem, que estão começando ou que não estão sempre no mar. Seja aí uma criança, seja um menino, um moleque, um jovem, um adulto, por que não, né? Nós temos que querer ver que eles estejam evoluindo, né? Que eles olhem para trás depois de um, dois anos de terem começado a surfar e vejam a foto que foi feita naquele momento do início de carreira deles, né? E depois falam, poxa, olha como eu melhorei, olha já minhas fotos de hoje, eu já consigo dar um bottom turn no lugar mais certo da onda, já consigo fazer uma batidinha, um cutbackzinho, uma evolução, né? Então, eu acho que esse tipo de surfista que não surfa bem é um cliente muito interessante, tem muito potencial de comprar fotos. É claro que nós temos que conversar com ele, incentivá-lo também a não só comprar as fotos, mas surfar melhor, porque quanto melhor ele surfa, mais ele vai querer se ver. Porque, poxa, nada como estarmos presentes na primeira batida que ele deu, imagina, a primeira batida que eu dei, galera, tá aqui, o fotógrafo pegou, uau, pô, uau! Que legal, né? Primeiro cutback, aí ele fala, olha como eu faço, olha como é, olha que eu tenho que melhorar, que eu tenho que acertar o posicionamento dos pés, da prancha. Então, como eu falei, é didático, né? Eu acho que todo surfista tem também o lado de vaidade, querer se ver como ele surfa, mesmo os mais feras, mais experientes, sempre querem ver como foi aquela onda, como foi aquela manobra, se ela é uma manobra que já tem muito no arquivo dele, já está muito repetida ali, já tem até melhor, isso acontece. Surfistas que não surfam bem, porém, também já tem muito foto, acontece. Ah, eu não gosto, não gosto de me ver, não surfo tão bem e tal, mas gosto. No fundo, no fundo, eles têm curiosidade, é importante que vocês também façam aquele marketingzinho, chega ali na areia depois da sessão, chama ele, vem cá, olha aqui no visor da máquina, olha o que tem aqui, olha essa manobra, essa aqui foi melhor, essa aqui foi a melhor manobra que eu fotografiei até hoje, olha, esse foi o meu melhor momento também, ele pode concordar, vai ficar gravado na mente dele, aquela imagem que ele viu no visor da máquina, ele vai ficar curioso para ver depois em tamanho grande, né? Bem tratadinha, o arquivo bem bacana, com uma cor bonita, sem exagerar demais, sem deixar muito artificial, é óbvio, mas saibam que os surfistas que não surfam bem, ou vamos chamá-los de iniciantes, né? têm um grande potencial de comprar fotos, tá? Então, procure incentivá-los, incentivar essa tribo de gente aí que está começando a surfar e eu tenho certeza que eles vão gostar muito das dicas que vocês, fotógrafos, que já têm um olhar, uma experiência, vão dar para eles, para eles evoluírem. E vão gostar muito mais de verem as fotos que vocês estão fazendo, estão postando ali no Surf Mappers, para que eles observem a evolução deles, né? E o capricho que você tem com as imagens que você capta na hora da sessão de surf deles, ok? Então, fiquem atentos, curtam aí o vídeo, mandem mensagem se quiserem, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho, chuva de likes, galera! Então, é isso aí, galera! Mantenham-se fotografando e vamos incentivar não só o surfista, mas também os fotógrafos a serem melhores, ok? Quem está começando, pode me acompanhar aqui, quem está começando a fotografar, porque eu vou estar sempre dando dicas para vocês evoluírem também, como fotógrafos e surf. Obrigado! Valeu, até a próxima! Tchau!